Boa noite a todos. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária relativa ao 90º ano acadêmico. A Academia Nacional de Medicina parabeniza os aniversariantes da semana, acadêmico Jair de Carvalho Castro e acadêmico Aníbal Gil Lopes. Está em discussão e aprovação pelos senhores acadêmicos as atas da 29ª, 30ª, 32ª e 33ª sessões ordinárias que os senhores acadêmicos receberam previamente. Algum acadêmico tem algum reparo em alguma dessas atas presencialmente ou no sistema remoto? Não tendo nenhum reparo às atas, então, elas são consideradas aprovadas pelo corpo acadêmico, relembrando que a ata da 31ª sessão foi a ata secreta referente a eleições plenárias. Passo agora a comunicação dos senhores acadêmicos. Sim, o acadêmico Pedro Novellino com a palavra. Excelencito, senhor presidente Francisco Sampaio, cumprimento os organizadores desta homenagem a um gênio da cirurgia, Ivo Pitangui, acadêmico Talita Franco, Cláudio Cardoso de Castro e José Horácio Abudibi. Sr. Presidente, cumprimento os senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, em nome aqui da nossa querida Talita, senhoras e senhores convidados. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a nossa querida Gisela, filha de Ivo Pitangui, e que me deixa saudades de uma época em que eu vou relatar aqui rapidamente. Cumprimento também o Antônio Paulo, neto do professor Pitangui, e que foi meu aluno na Faculdade de Estácio de Sá. E de maneira que, em nome dele, eu cumprimento todos os outros membros da família. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria ressaltar uma qualidade do genial Ivo Pitangui, que é também a humildade. Eu posso afirmar isso porque tive a honra de operar a sua sogra, senhora Maria Consuela, esposa do embargador Faustino Nascimento, de tireoidectomia na sua clínica, convidado por ele. E, Sr. Presidente, na minha idade, nós estamos aqui, não estamos para contar vantagem, mas uma coisa que me honrou é que o professor Pitangui assistiu a toda intervenção cirúrgica. E quando, no momento de fechar a pele, eu me dirigi a ele e disse, professor, o senhor não quer? Ele disse, não, não, faz do jeito que você está acostumado. E, apesar disso, deu tudo certo. Então, eu me sinto aqui extremamente honrado e também relembro o carinho que a senhora Marilu, esposa do nosso querido professor Pitangui, todas as vezes que eu ia àquela casa era tratado fraternalmente com um chá que me fazia muito bem. Portanto, Sr. Presidente, não poderia deixar. E aproveito a oportunidade para dedicar um memorial dos 50 anos de atividade do Ivo Pitangui. E esse memorial, talvez, talvez não, eu endereço com sua autorização ao acadêmico José Horácio Abutíbe. Abutíbe. Portanto, então, aqui está... Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu repito uma frase do professor Deolindo Couto, sete vezes presidente dessa casa, em que dizia que todas as vezes que um dos nossos se eleva é motivo de orgulho para a nossa greia, na época greia da nossa instituição. E eu devo dizer, Sr. Presidente, que parabenizar a Vossa Excelência e toda a diretoria que, evidentemente, tem dado uma maior visão à nossa instituição. Haja vista há pouco tempo em que a TV Globo e a própria Rádio Globo noticiou as atividades e a opinião da nossa academia sobre diversos assuntos relativos que estão sendo discutidos pela classe médica. Portanto, então, como eu estou aqui há 42 anos, Sr. Presidente, eu posso dizer que poucas vezes, com todo respeito, tem academia. Ela não tem tido tanto relevo como no momento, a não ser na época em que nós tínhamos uma coluna no jornal em que se escrevia cerca de 15, 20 linhas e que saía toda semana. Então, professor Francisco Sampaio, vossa excelência sabe que eu não tenho minhas palavras, mas eu queria dizer que à frente de um grande diretor existe um grande espetáculo e, portanto, cumprimento vossa excelência mais uma vez por ter difundido com muita justiça a nossa instituição que honra e eleva todos os seus membros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Academia Pedro Novellino, dizer que esse trabalho obviamente é um trabalho conjunto, a academia tem participado realmente de muitas atividades e influenciado algumas coisas junto ao governo, como a preparação do edital dos abertura de cursos de medicina, recebeu a medalha do Médio Científico do Ministério de Ciência e Tecnologia e, recentemente, fez uma grande repercussão da mídia, quer dizer também que a gente precisa agradecer do nosso querido acadêmico Margareth Dalcombo que trabalhou esse final de semana junto conosco, Paulo Guz, redigindo as notas e divulgando o trabalho de todo um corpo acadêmico do mais alto da Bahia. Eu quero só fazer um pequeno comentário sobre o acadêmico do Pitangui porque há 25 anos atrás, quando eu fiz campanha para o meu titular dessa casa, eu marquei uma visita com o Pitangui e achei que ele talvez nem me recebesse, mas ele tinha grande prazer em receber os candidatos. Então, ele me recebeu na clínica, gastou quase duas horas comigo, me mostrou tudo, me mostrou a agenda dele, ele usava uma agenda plastificada com todos os eventos e, depois, em um dado momento, ele falou vamos passar visita comigo nos pacientes operados. Eram nove horas da manhã e o que mais me impressionou foi que existiam seis nacionalidades diferentes internados, ou seis pacientes de nacionalidade diferentes. Então, um ele falou inglês, o outro ele falou francês, o outro ele falou italiano e mais dois ele falou espanhol. Então, eu fiquei impressionado que naquela clínica é uma clínica totalmente internacionalizada e eu passei visita nos pacientes com ele, entrei em todos os quartos e vi. Depois fui com ele tipo um anexo que era o consultório onde ele me mostrou também a agenda e que ia, então, começar a atender e me dispensou. Mas ele me recebeu muitíssimo bem, veio votar e foi realmente uma pessoa espetacular. eu acho que aí, nesse momento, é que eu vi o que o acadêmico Novellino falou, que ele, apesar de tanta fama e de tão famoso, era um sujeito modesto, que recebia bem as pessoas pouco famosas ou sem nenhuma forma. E o acadêmico Pitangui, ele impressionava pela internacionalização. me lembra-se que em Miami, às vezes, se ligava a televisão, via o Pitangui falar. E algumas cidades no exterior, se falava que era brasileiro, eles falavam de Pelé e Pitangui. E hoje, já está ali na sala da presidência, nós conversando sobre algumas coisas, sobre Pitangui, ele falou que estava na Suíça, numa pequena cidade, não esqueci o nome agora, tentando comprar uns tamancos cirúrgicos e a atendente não falava nenhuma língua, a não ser alemão, a não ser qual cantão ele estava. E, no momento, ele mandou ela escrever o valor do tamanco e aí ela falou alguma coisa e identificou que ele era brasileiro. Aí falou, Pitangui, Pitangui. E ele ficou impressionadíssimo eu não fiz o gesto que ela fez, mas ela levantou a mão assim, mostrando que queria fazer uma cirurgia com ele. E isso foi falado hoje aqui pelo gesto que ele conviveu. Então, assim, mostra a internacionalização. E o Brasil realmente tem poucos ídolos, como a gente já falou. Eu acho que Pitangui está naquele patamar dos grandes ídolos brasileiros, das pessoas que realmente levou o nome do Brasil para o mundo e, certamente, a cirurgia plástica brasileira é reconhecida mundialmente, provavelmente, como a melhor por causa de Ivo Pitangui. Então, para nós, da Academia Nacional de Medicina, é uma honra ter tido o Ivo Pitangui entre os seus quadros, ter tido o Ivo Pitangui participando aqui até os últimos meses da atividade dele, com os alunos, mostrando a academia, discutindo, sentando. Então, para nós é uma honra, uma emoção muito grande estar aqui hoje. Vamos, então, dar sequência essa comemoração do centenário de Ivo Pitangui, organizado pela querida Thalita Franco, querido Claudio Cardoso, grande amigo de Pitangui, e Zé Horácio Agudib, que foi presidente também da Associação de Ex-Alunos de Pitangui. Nós vamos dar prosseguimento convidando o doutor Juarez Avelar, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai nos falar sobre a importância de Ivo Pitangui em minha vida. Por favor, doutor Juarez, com a palavra. Presidente Francisco Sapaio, em nome de quem cumprimento dos membros da mesa e queria agradecer o gentil convite dos acadêmicos Thalita Franco, José Horácio Budib, do doutor Claudio Cardoso de Castro, o gentil convite e, ao mesmo tempo, cumprimentar a Academia Nacional de Medicina pela feliz oportunidade em homenagear o professor Pitangui, que, sem dúvida, é um marco na história da medicina brasileira e mundial e contribuiu enormemente para o progresso da cirurgia plástica. Quando o doutor Osorácio me convidou, eu dei de pronto o título de importância do professor Pitangui em minha vida. Na realidade, a água de uma pequena nascente encontra de outras nascentes, outras fontes, para formar riachos, rios e desemboca no mar. Assim como a água, eu nasci numa pequena cidade no interior do Brasil e, aos poucos, fui seguindo o meu destino, desloquei para outros centros e até chegar no centro grande, que foi o Rio de Janeiro, onde encontrei o meu grande oceano, que foi o professor Pitangui. Fonte constante de informações para a minha formação técnica e humanística. De toda a imensa constelação de pontos comuns entre o professor Pitangui e eu, na minha mente, no meu coração e na minha alma, elegi sete tópicos para apresentar para os senhores, para demonstrar a ligação que tive com o professor Pitangui a gratidão que eu sempre demonstrei ao longo da minha vida profissional e sete itens são queimadura, projeto rondom, especialização, pós-especialização, atividade associativa, transmitir conhecimentos e projetos literários. A queimadura realmente foi um episódio marcante na minha vida, uma tragédia em minha família, quando eu tinha cinco anos de idade, ocorreu em 1947, meu irmão mais novo sofreu uma queimadura grave e eu fiquei em pânico e, naquele momento, eu decidi ser médico, ainda que morando em um povoado minúsculo no interior de Minas Gerais. Um grave caso de retração metotorácica, eu presenciei quando morava em Uberaba, operado pelo professor Oswaldo de Castro e Odo Adão. O grande incêndio do ciclo de Niterói em dezembro de 1961 contribui imensamente para a minha vida, para o Rio de Janeiro estudar medicina. O curso de queimadura realizado pelo professor Cláudio Rebello, do professor Alvarado Rebello, em 1967, lá decidi seguir a carreira da especialidade de cirurgia plástica e reconstrução da orelha por pós-queimadura. Então, eu, como professor Pistangui, era o terceiro de cinco irmãos, eu também sou o terceiro de cinco irmãos, quando meu irmão mais novo sofreu uma queimadura grave, nós ficamos em pânico, com muita dor, sofrimento com o nosso irmão e, naquele momento, eu disse para o meu irmão mais velho que eu ia ser médico para atender os nossos familiares quando necessitasse. E, assim, seguia o meu destino. Essa fotografia é de meu acervo pessoal, mas, em 1960, eu morava em Uberaba, trabalhava numa gráfica do jornal e a mãe do diretor do jornal, o padre da Prelazia, sofreu uma queimadura tão grave como essa e o doutor Oswaldo de Castro, o senhor Oswaldo de Castro, e o doutor Rodadão, operaram, e me causou muita espécie, muita estranheza e muita motivação para, mais uma vez, reforçar o meu desejo de ser médico. Essa paciente foi para mim operada por procedimentos para melhorar a retração mentotorácica. Essa fotografia de impacto na minha vida, quando assisti o curso do professor Cláudio Ribeiro, organizou no Barata Ribeiro, em 1967, quando vi essa fotografia apresentada pelo professor Pitangui, das muitas ilustrações que ele apresentou naquela época, para mim foi um impacto, eu disse para mim mesmo que eu queria ser cirurgião plástica para remanejar os tecidos, reconstruir o corpo dos pacientes e, ao mesmo tempo, o professor Pitangui sempre falou uma correlação com a alma. E tive a oportunidade ao longo da minha vida de fazer reconstrução de orelha pós-queimadura que estão publicados em minhas publicações. O Projeto Rondon foi um movimento militar que aconteceu no governo militar em 1967, eu estava no quinto ano da faculdade e fui atraído pela aquela ideia de transportar jovens estudantes de diversas áreas do conhecimento para atuarem em cidades do interior, especialmente na Amazônia, e isso me atraiu, eu militei durante três anos e, em 2007, o Exército Brasileiro publicou essa obra e fui contactado lá em São Paulo para descrever um pouco da minha vivência que ocorreu naquela época. Eu fui, primeiramente, no Projeto Rondon 1 para a Amazônia para até atender a população ribeirinha e, depois, em seguida, já fui para o Projeto Rondon 2 que foi no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade de Dom Pedrito, a razão pela qual eu incluí o Projeto Rondon na minha vida estreita com o professor Pitangui. Aqui é o certificado e, lá naquela cidade, eu conheci um cirurgião plástico chamado Demetrio Xavier, que tinha uma fazenda lá naquele município. Essa é a chave que abriu a porta para eu ter acesso à vida do professor Pitangui. Eu guardo essa carta com muito carinho, já foi publicada em vários livros meus, eu transmito com muito carinho e esse gesto espontâneo que o doutor Demetrio Xavier fez para me apresentar ao professor Pitangui. Depois daquela carta, eu vim ao Rio entregar a carta pessoalmente ao professor Pitangui e ele disse para a secretária que guarde essa carta que esse rapaz vai fazer o curso comigo. Eu não usei para dar que curso que era, mas fui fazendo a minha investigação e cheguei na 38ª enfermaria da Santa Casa aqui no Rio e fiquei pensando. A partir daquele momento, eu tive motivos para sonhar em um dia me aproximar do professor Pitangui e o sonho foi por toda a minha vida. No meu trabalho no projeto rondou na Amazônia, aqui estão vendo as embarcações que a população dispõe e até hoje dispõe, igualmente nós para nos transportar para atender a população ribeirinha. Quando anunciava a nossa chegada em alguma localidade, a população ia à margem do Rio para nos receber. Nós éramos transportados pelo avião da Força Aérea Brasileira e também pelo avião do projeto Rondon de maneira até atender a levar o atendimento da população ribeirinha daquela imensa região do Brasil. O atendimento era precário, com muita dificuldade, nós trabalhávamos numa cidade que não tinha médico, só que nós, como acadêmicos, éramos médicos daquela região para o atendimento da população muito carente. Isso sensibilizou muito a pessoa para o Tanguy quando escreveu uma carta para ele de lá do Amazonas informando que eu estava no projeto Rondon e ele se interessou muito por aquele trabalho que ele desempenhava. Aqui uma cirurgia de urgência que realizei com outro acadêmico e, naquela época, a população ribeirinha construiu um abrigo para ser um poço de saúde e, com muita honra e muita alegria, eu recebi a homenagem de dar o meu nome para aquela chopana. E, ao final do meu trabalho, recebi uma comitiva de professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, antigamente era da Guanabara, da Universidade do Amazonas, do Estado do Amazonas, para tentar implantar uma faculdade de educação lá em Parintins. E, por coincidência, nós tínhamos ganhado um terreno de um morador da cidade e esse terreno serviu de base para construir o prédio de educação, como aqui está. E, para a minha alegria, em 67, recebi um convite, em 76, recebi um convite para a formatura da primeira turma daquele prédio que foi uma sequência do meu trabalho. Assim que cheguei no Rio, fui ao professor Tinha-me convidado para fazer uma apresentação lá no Centro de Estudo da Clínica e lá estava eu no dia 10 de dezembro de 1969, eu ainda não era aluno do curso, fiz uma apresentação, o doutor Farid está aqui presente, lembra disso, o doutor Daya, Cláudio Cardoso de Castro também estava presente, foi uma apresentação muito interessante, a curiosidade dele que aflarava a pele, ele perguntava por todos os detalhes do meu trabalho e assim ficou consignado. E a Academia Amazonense de Medicina posteriormente me honrou em dar o título de membro honorário da Academia em função do trabalho que eu desenvolvi na Amazônia naquela época. A especialização foi um episódio muito interessante porque o meu acesso à Santa Casa durante o 38º e em seguida fui para a clínica do Dr. Foto Sangui, essa fotografia é emblemática no meu coração e na minha alma porque ele tinha uma sensibilidade extrasensorial quando eu me aproximava dele, para levar algum problema da clínica que a meu juízo era expressivo e urgente, ele sem virar a cabeça e entendia, fazia uma leitura da minha mente do problema que eu queria apresentar e eu entendia que realmente o problema não era tão grave, tão urgente como eu imaginava. E logo no início da minha atuação na Santa Casa identifiquei 20 pacientes operados por professor Pitangui, pela equipe dele, tanto na clínica como na Santa Casa e realizamos esse primeiro trabalho juntamente com ele e com Álvaro com a sua ação. E esse trabalho eu apresentei não só no centro de estudo da clínica do professor Pitangui, trabalho de reconstrução de orelha, tema que eu até hoje sou apaixonado por ele, como também no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em 71 na Bahia apresentei esse trabalho e no ano seguinte em 1972 em São Paulo no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica e o Congresso Latino-Americano onde estavam presentes várias autoridades do assunto, o professor Espina, o professor Tanzer que estavam lá assistindo a minha apresentação sobre a percussão de orelha para o mordido humano. Ele também me estimulou apresentar trabalho no primeiro Congresso da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética aqui no Rio de Janeiro em 1972 e com isso concluí essa apresentação que estava em minha mente. E assim que cheguei na clínica o professor Pitangui idealizou criar um boletim e eu encontrei um material que potencialmente daria muitas, muitas publicações e assim nós fizemos com vários colegas nossos que estão aqui presentes participar dessas publicações que enriqueceu muito a literatura brasileira e internacional. O ambiente da clínica do professor Pitangui da biblioteca era um ambiente celestial. Eu tinha sempre convidados estrangeiros para dar aula, convidados brasileiros, sempre um ambiente afável entre nós, um clima muito produtivo para todos nós. Ao concluir o curso de pós-graduação, eu idealizei uma formatura para mim para concluir o curso de pós-graduação. Com autorização do professor Pitangui, imprimi um convite com o nome do professor Pitangui, do diretor da faculdade do curso de pós-graduação e idealizei um jantar de confraternização onde estavam presentes lá vários colegas, como até que estava presente o professor Cláudio Caduas de Castro, o professor Pitangui fez questão de lá para conhecer meus pais, o professor Cláudio Caduas de Castro, o doutor Sérgio Lessa, o doutor Luchardo Garcia, da minha geração de idade da clínica, o professor Pitangui, o doutor João Francisco. De forma que, com isso, eu concluí a minha especialização e demonstrei para o professor Pitangui a minha satisfação com a formação e, ao mesmo tempo, ambicionei visitar outros serviços fora do Brasil e ele, espontaneamente, me deu nove cartas de apresentação para outros cirurgiões. O doutor Ralph Millar, da Universidade de Miami, o John Converse e o doutor Liz, também da Universidade de Nova Iorque. O professor Millar me recebeu muito bem, me deu essas brochuras que estão aqui, mais de 50 trabalhos publicados que ele tinha, me deu de presente e fez questão no Congresso Mundial em 1975, em Paris. Ele me convidou para fazer toda uma parte da mesa com ele no jantar de encerramento, como nós estamos vendo aqui nessa fotografia. Igualmente, eu fui em Paris com o professor Paul Tessier, Rolto Tubianard, de Fumatel, o John Mustardelli da Escócia, o Roger Molida, de Paris, e o Dave Matthews, da Inglaterra, tudo com a carta que o professor Putangui me deu para apresentar a esses cirurgiões, que aqui todos estão, e tornei amigo de todos eles por várias décadas de trabalho na nossa convivência, com muita grandidão, tanto o professor Putangui como para eles. No Congresso de Israel da ISAB, em 1973, para celebrar o 25º aniversário de fundação do Estado de Israel, nós estávamos presentes, o professor Putangui, eu e o Dr. Baruj, no jantar de encerramento, o professor Putangui fez questão de que o professor tomasse assento na mesa com ele e outras autoridades científicas daquele momento. O general Moshe Dayan nos recebeu na residência dele por um coquetel, na oportunidade daquele Congresso, e aqui embaixo a fotografia do plenário para o Dr. Baruj, que a gente está indicando. Como o professor Putangui era o exame de esqui, também seguindo a sua linha, eu fui em São Moritz, entrei na escola de esqui e fui agraciado com essa medalha que aqui está. A atividade associativa me despertou muito logo que eu iniciei meu trabalho lá em São Paulo e organizei o Simpósio Brasileiro de Cirurgia da Mama em 1980, aqui está indicado com X, já todos os ex-alunos do professor Putangui daquela época que era uma escola expressiva de valor científico imenso. O professor Putangui fez uma conferência maravilhosa, fez uma demonstração cirúrgica, assim como o cirurgião americano John Bostwick, convidando nessa fotografia ao lado do professor Ramil, John Bostwick, e na outra fotografia o professor Espina, o professor Putangui, o professor George Pislakse e o John Bostwick. Em 1982, eu fui eleito presidente da região de São Paulo, sempre contando com o apoio do professor Putangui nos eventos que idealizei, já idealizamos esse evento em Campos do Jordão, o professor Putangui estava presente com vários outros ex-alunos dele me investigiando, e em 1982, realizamos o simpósio brasileiro de abdominoplastia, com a participação do professor Putangui, criamos um painel no final daquele evento para debater os problemas da abdominoplastia, e a meu juízo ali começou as abundâncias estruturais da técnica de abdominoplastia. O professor Putangui enriqueceu com um belíssimo capítulo e no ano seguinte organizamos o Simpósio Brasileiro do Contorno Facial em 83, também lá em São Paulo, o professor Putangui estava presente com o seu brilhantismo de sempre. Em 85, eu fui eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui foi no Congresso Brasileiro, lá em Gramado, eu estava simbolicamente tomei posse naquele congresso, o professor Putangui ao meu lado, juntamente com o doutor Thomas Risse, que eu tinha visitado poucos anos antes. O primeiro congresso que eu presidi na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi em Belo Horizonte, o 23º congresso, o professor Putangui estava presente com o seu carinho de sempre, e o professor Claudio Rebelo foi o primeiro diretor de TEC que nós criamos quando criamos o DEC na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui na Atenção de Abertura, e no ano seguinte eu agradeço o 24º congresso em 1987 em São Paulo, quando o professor Putangui também esteve presente, como sempre, ilustre para os colegas, o professor Claudio Rebelo, o Perseu Lemos, o Malbec, o Paulo de Castro Correia. Em 1990 eu voltei a ser presidente da Sociedade pela segunda gestão, aqui a posse que nós organizamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com meus colegas da diretoria, meus familiares que estavam lá presentes comigo, e assim demos sequência ao nosso trabalho e organizamos o 27º congresso brasileiro de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro, em 1990, com a participação ativa do professor Putangui, sempre presente nos nossos eventos, com seu brilho de sempre. e no ano seguinte eu organizei o 28º lá em São Paulo, o 28º congresso, também o professor Putangui estava presente aqui na sessão de abertura, e criamos um calendário científico das regionais aqui para representar toda essa constelação de eventos que criamos naquela época, a jornada norte-nordeste que realizamos lá em Maceió com a presença do professor Putangui. E a Expo sempre teve uma atuação constante pela ligação com meus colegas da associação e me tornei presidente e organizei o 14º encontro aqui no Rio de Janeiro, junto com o professor Putangui, junto com o amigo Sérgio Carreirão, e aqui a sessão de abertura desse 14º encontro ao lado do professor Putangui. E em 2006 organizamos o 15º encontro, também aqui no Rio de Janeiro, onde eu criei essa imagem do professor Putangui sobre o globo terrestre e do lado 40 países onde naquela época já tinham ex-aluno por ele formado em todo o planeta. Em seguida, eu fui para a Associação Médica Brasileira com atuação intensa em diversos setores. Aqui uma sessão onde estava o professor Putangui, o professor Zerbini durante o Congresso da Associação Médica Brasileira. Aqui o professor do Dr. Mário Cardoso, que era o presidente da Associação Médica Brasileira. O Dr. José Hilaro, que foi membro dessa casa, o professor Hilton Rocha e o Dr. Silvano Raia, também, que aqui está. A minha atuação foi intensa no sentido do título especialista para padronizar a organização e, em 1998, eu organizei um congresso dos ex-alunos da minha cidade, do colégio onde eu estudei, em Tuiutava, e eu convidei o professor Putangui e ele foi lá para prestigiar imensamente, principalmente o professor Adib, Jatene, outros colegas aqui do Furtado, que moram aqui no Rio de Janeiro, um distinto filho lá da minha cidade. E, em 1994, a Associação Médica de Israel homenageou o professor Putangui como médico do ano. E, como eu sou membro da Associação Médica da Associação Cirurgiões Plásticas de Israel, membro honorário e fellow, eu fui convidado para saudar o professor Putangui e participar daquelas solenidades. Estão me vendo aqui no chantagem, do evento, o professor Putangui com a dona Marilu que nos deixou há poucas semanas e eu aqui ao lado da minha amada Glorinha que também hoje está completando quatro meses que ela faleceu. E o professor Putangui nessa solenidade como é que está. Já transmitir conhecimento tem uma frase que eu comungo sempre, está no meu livro de meus pensamentos, nós não somos proprietários de nossos conhecimentos, é nobre poder transmiti-los. Isso nós aprendemos com o doutor Putangui, eu com todos meus colegas da Associação e que nos levou a frequentar ativamente os congressos. Aqui em 74, eu fui, eu prestei prova para mim, titular da sociedade no Congresso de Belo Horizonte e na primeira edição do jornal da ISAPS, eu estava lá presente apresentando meu trabalho, publicando meu trabalho no primeiro número da ISAPS em 1976. e em 77, nós fomos no Congresso da Colômbia com o professor Putangui, com o seu brilho constante, ilustrando aquele evento. Em 86, publicamos o livro de lipoaspiração, foi um dos primeiros livros do mundo a ser publicado na nova metodologia, com o doutor Ilus, que criou a lipoaspiração. Publicamos também o livro de New Concepts, na abdominoplastia, o professor Putangui escreveu o prefácio, escreveu outros capítulos, e o Kelly em 1899 escreveu a primeira abdomplastia e em 1999 eu publiquei a nova metodologia para a cirurgia de abdômen. Eu organizei alguns cursos, esse que foi o segundo curso que eu organizei lá em São Paulo, no Hospital do Coração, onde eu militava e milito ainda até hoje. O professor Putangui esteve presente com a sua participação ativa e muito ilustre, ao lado do professor Adib Jateni e do doutor Ramil Sinde, que eu vejo aqui na fotografia. em 2002 nós organizamos um simpósio via satélite, naquela época a internet estava incipiente, nós conseguimos fazer uma transmissão para quatro países diferentes, para o México, para a França, para a Iugoslávia e para a África do Sul. O professor Putangui fez a conferência daqui do Rio de Janeiro pela impossibilidade de estar presente. E, recentemente, eu fui agraciado dando meu nome ao Serviço de Cirurgia Plática da Faculdade de Medicina de Montes Claros, lá em Minas Gerais, e que eu recebi essa honrosa, importante, para a minha vida. Estava muito emocionado no momento. Ele tem meu nome fixado nessa Faculdade de Medicina. O doutor Osiris é o criador de um grupo muito importante que chama Reparaste, que trabalha com intensidade em todos os cirurgiões plásticos do Brasil e de outros países também. Em 2020, eu organizei um simpósio lá em São Paulo, o terceiro simpósio de cirurgia e reconstrução da orelha, para homenagear os 100 anos da ideia do doutor Guilhes, que, em 1920, ele foi o primeiro cirurgião a pensar em substituir o arcabouço castilaginoso na reconstrução de orelha. Então, em função da ideia dele, eu organizei um simpósio lá em São Paulo para homenagear o doutor Guilhes, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, e também o professor Putangui naquela oportunidade com as minhas contribuícias no campo da cirurgia e reconstrução da orelha. Aqui são os três livros que eu publiquei sobre reconstrução de orelha. O professor Putangui escreveu o prefácio de todos eles, enaltecendo muito e valorizando muito a minha publicação, tanto na brasileira como na editora Springer, lá da Alemanha. Então, a minha ideia inicial era de reconstruir o arcabouço castilaginoso numa peça única. O professor Putangui me apoiou muito nesse sentido desde o começo da minha residência. Aqui está uma paciente que nasceu com a genesia de orelha, que se chama microtia, o arcabouço que eu criei numa castilagem única e aqui o resultado que aqui está. Esse paciente perdeu a orelha em uma amputação traumática por carro e foi feita uma reconstrução dele, como aqui está mostrando. Esse paciente também é um acidente de carro traumática e publiquei esse livro de cirurgia plástica, obrigação de meio, que está incorporado nos arsenais de direito brasileiro, como tem aqui estar, direito civil brasileiro. Nós estamos na cidade como pêndio desde 2002 até a última edição agora, que saiu na 16ª edição desse livro e no lançamento do livro que o professor Putangui esteve lá em São Paulo para lançar esse livro de cirurgia plástica, obrigação de meio, que interessa não é só cirurgia plástica, mas toda a medicina está vinculada a essa importância. Estou vendo que o professor Putangui carinhosamente foi lá me prestigiar. E naquela oportunidade eu dei para ele de presente um bisturi de ouro e uma placa de ouro com a minha manifestação de gratidão pelo que ele me ensinou, pelo que eu aprendi. Aqui outros eventos que nós participamos juntos em outras oportunidades. E recentemente a editora Springer que publicou esse livro nosso há dois anos, Estética e Facial Surgery, eles me mandaram recentemente estar aí à direita o primeiro capítulo traduzido para alemão pedindo a minha autorização para traduzir todo o livro e eu já dei a anuência para que assim acontecesse. E esse livro também de Bressa Sérgio eu publiquei em 2018 e o professor Putangui escreveu o Coerfácio e o doutor Radivansky me informou. Foi a última mensagem que ele escreveu aqui para nós. Publiquei esse livro também com o doutor Malbec e o professor Putangui estava junto conosco. e como o derradeiro ponto e muito importante são os projetos literários por parte do professor Putangui e da minha parte. As publicações do professor Putangui no campo literário levaram dignamente a ser membro imortal da Academia Brasileira de Letras e eu sou acadêmico da Academia Cristã de Letras lá em São Paulo e serei o presidente da próxima gestão em 2024, 2025. Aqui as publicações do professor Putangui, que todos têm conhecimento essa publicação do Estética pela editora Springer da Alemanha e o livro dele sobre viver vale a pena aqui as minhas publicações também no campo literário além das publicações no campo científico. E essa é a minha última foto ao lado do meu saudoso professor Putangui. Eu guardo com muito carinho ao longo da minha vida sempre demonstrei minha gratidão meu contentamento e ele sempre conheceu sempre atendeu o meu chamado nunca organizei um evento ou uma publicação minha que não tivesse uma participação ativa ou escrevendo o prefácio ou escrevendo o capítulo ou então os dois ao mesmo tempo. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Jorge Isavelar pela trajetória do senhor com o Ivo Putangui. agora peço o Jair Nilson que coloque a professora Lídia Mazaco presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está na Suécia hoje e nos enviou então a palestra dela em vídeo sobre a história da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a relevância de Ivo Putangui. Então, Jair Nilson pode rodar o o vídeo da professora Lídia. Boa noite a todos. Cumprimento o acadêmico Francisco Sampaio presidente da Academia Nacional de Medicina em nome de quem cumprimento a comissão organizadora e a todos os participantes. Nesta apresentação abordarei fatos e momentos mais relevantes do professor Ivo Putangui à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Putangui tem sido considerado como cirurgião plástico de maior abrangência não só no sentido geográfico como também no social e educacional de todos os tempos. E essa é a razão de hoje contextualizarmos a memória do professor Putangui. No mesmo ano que comemoramos 75 anos da SBCP seu jubileu de diamante comemoramos os 100 anos de Putangui. A SBCP foi criada em 1948 em São Paulo aos 22 anos de Putangui quando cursava últimos anos do seu curso médico. Por que comemorar os 100 anos de Putangui na Academia Nacional de Medicina? Tantos notáveis acadêmicos da Academia Nacional de Medicina faleceram deixando grande legado acadêmico. Mas nem todos conseguiram fazer história como o mestre Putangui o fez em sua especialidade. De forma distinguida o professor Ivi Putangui tem hoje um evento especial nesta consagrada academia. Além de comemorar os seus 100 anos de existência hoje comemoramos também os seus 50 anos de Academia Nacional de Medicina. Notem o orgulho com que Putangui fala desta casa a Academia Nacional de Medicina. E dentro desse estímulo que até a Academia de Medicina antes foi a Academia Brasileira a nossa de Medicina ainda mais antiga que a de Letra. E eu tive a satisfação de ser o primeiro do João Plácio até ingressar na nossa de Medicina muitos anos antes de Letra. na época de sua formação não havia escola de cirurgia plástica definida. Ele esteve não só em Paris como em outros países da Europa e da América onde podia aprender e como ele mesmo dizia ia acumulando tudo o que podia e com todo o conhecimento adquirido quatro anos após a criação da sociedade em 1952 Pitangui assume a chefia do serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Misericórdia. Pitangui manifesta respeito de missão e essa missão é de ensinar e levar a outro mesmo numa fase da vida em que eu não precisaria trabalhar tanto eu trabalho mais e com mais entusiasmo porque eu creio que na vida o mais importante é ter uma missão uma sociedade científica sem uma missão como diz Pitangui uma missão tem que ser pujante e se não for pujante coloca em risco a sua perenidade essa missão acompanha Pitangui desde a sua formação e aos 37 anos de idade amplia a enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro um ano após cria residência médica em cirurgia plástica no modelo americano na PUC do Rio de Janeiro e torna-se titular da disciplina dedicando-se ao ensino até o final de sua vida seu objetivo era formar cirurgiões completos com uma conscientização sólida e profunda da especialidade em seu sentido amplo englobando a cirurgia reconstrutora e estética com o humanismo contribuindo assim para a solidez e a perenidade da sociedade brasileira de cirurgia plástica ademais esse trabalho da Santa Casa de Misericórdia foi também essencial para o reconhecimento da importância social da especialidade seu depoimento muito atual a respeito da formação do profissional olha a minha vida é uma vida de uma longa luta eu não sei em que momento algo que pensou mas eu desde pequena passei quase seis anos fora do Brasil me especializando depois eu criei uma escola de pós-graduados que eu tenho muito orgulho de uma menina dos olhos na Universidade Católica eu sou professor na Carlos Chagas já formamos mais de quatrocentos em três anos médicos em todo o mundo e mais de cinquenta e tantos países A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem esse diferencial como sociedade científica será a única sociedade formadora de profissionais de cirurgiões plásticos e Pitangui e seus discípulos têm contribuído para com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nessa nobre tarefa de formar novos especialistas alguns desses são hoje regentes dentre os 85 serviços credenciados da SBCP responsáveis pela formação de novos cirurgiões plásticos no país Em 1961 ocorreu uma das maiores tragédias do país que impactou a SBCP fato que assumiu o destaque mundial pela dor da perda pela comoção social e pelo trauma coletivo foi incêndio do grande circo norte-americano em Niterói há sessenta e dois anos atrás Aos 38 anos Pitangui com a sua liderança nata capitaneou uma das ações mais marcantes para a especialidade junto à população nacional e internacional Cria uma equipe de voluntários para atender as vítimas do incêndio uma verdadeira operação de guerra além de mobilizar material e equipamentos necessários O impacto do incêndio foi tal que o então presidente João Goulart o primeiro-ministro Tancredo Neves e o governador do Rio de Janeiro fizeram visita aos pacientes internados no hospital Antônio Pedro A repercussão dessa visita foi positiva e o impacto social da especialidade foi alicerçado Ouça um depoimento do Pitangui sobre o incêndio Nós já estávamos formando o senhor João Goulart Nós já tínhamos os revidentes que eram funderões jovens de cirurgiões plásticas Eu formei um mutirão um time muito grande e todos juntos pudemos realmente ajudar junto com a população com os outros médicos de Niterói e criamos uma equipe e que eu acho que essa equipe mostrou à população essa visão importante que a cirurgia plástica tinha em relação a qualquer calamidade Não só nesses momentos trágicos mas no seu dia a dia Pitangui demonstrou uma grande qualidade a sua sensibilidade a sua grandiosidade Toda a sua vida profissional foi rodeada de alunos Em 1963 torna-se também chefe da cirurgia da escola de medicina Souza Marques e implementa a clínica Ivo Pitangui Ele enfatizava a importância dos princípios básicos Ele dizia Os princípios básicos são aqueles com resultados já aprovados e comprovadamente de qualidade e nós não devemos abandoná-los Por outro lado ao surgir como vem surgindo muitas outras ideias devemos experimentá-las com cuidado sem sermos aventureiros como às vezes acontece em todos os campos do conhecimento em que a novidade atrai em excesso sem que seja apoiada em fundamentos sólidos De fato a SBCP tem adotado esses mesmos princípios sem esquecer de avançar no conhecimento científico tecnológico Dentre as inúmeras contribuições nos diversos procedimentos cirúrgicos da especialidade uma de suas maiores contribuições e mais citadas é relacionada à monoplastia redutora conhecida como cirurgia do T invertido de Pitangui Outra técnica que tomou parte do arsenal operatório de vários colegas foi a técnica Alie Pitangui indicada basicamente em mamas com hipertrofia menos acentuada Sua contribuição não foi exclusiva em deformidades mamárias mas várias outras táticas e variações foram idealizadas em rinoplastias ritidoplastias e abdominoplastia A sua produção científica e a sua preocupação na formação de profissionais tem sido pioneiras e muito prestigiadas no mundo inteiro colocando a SPCP e a cirurgia plástica brasileira no mais alto patamar da especialidade internacional Mas é importante que o cirurgião tenha decisão e que a pessoa quando precisar procure um bom cirurgião porque a formação de um verdadeiro cirurgião plástico ela leva primeiro todo o curso médico depois dois a três anos de cirurgia geral depois três anos de especialização Então tudo isso tem que entrar com uma boa ética com um bom conhecimento do ser humano para que ele tenha a capacidade de dar as decisões e fugir dessa banalização porque a banalização é péssima no ponto de vista da indicação dos resultados e sobretudo da qualidade do que nós estamos oferecendo e ela é um ramo da cirurgia geral com todo outro muito necessária que não deve e não pode ser banalizada mas o ser humano hoje em dia está com um excesso de manalização da sua imagem essa selfie tudo isso é uma pena é importante cuidar da cabeça também Com seu carisma ele já alerta sobre a prudência ao lidar com as selfies com as mídias em geral A contribuição de Pitanguel ao processo de internacionalização da SBCP tem sido impressa pela mobilidade do corpo docente e discente internacional ao seu serviço consequência de suas participações produtivas aos eventos internacionais ganhou notoriedade internacional e projetou a nossa cirurgia plástica em outros continentes foi homenageado por quase todas as entidades científicas universitárias associativas políticas culturais sociais tanto nacionais quanto internacionais Sobre eventos científicos que é o maior objetivo da sociedade de cirurgia plástica juntamente com a formação dos profissionais Pitangui realça há na minha vida algo muito importante que é a difusão do conhecimento atitude obrigatória em nossa profissão ao contrário de muitas outras atividades em que se faz muito segredo a medicina ainda guarda esse lado da beleza de repartir o conhecimento de ter uma geração preparando o caminho da outra Pitangui tem sido a luz para muitos colegas muitos cirurgiões plásticos tanto na geração como na divulgação do conhecimento papel essencial da SBCP poucos entenderam tanto e foram capazes de expressar conceitos de beleza e harmonia corporal como ele seus conhecimentos serão eternizados assim como sua cultura e a capacidade de disseminação talvez a mais significativa homenagem recebida por Pitangui aos 51 anos foi quando os colegas Evaldo Bolívar de Souza Pinto Ramil Sinder e Edgar Alves Costa com total desprendimento criaram a associação dos ex-alunos de Pitangui a EXP agrupando as cirurgiões plásticos formados pela escola Pitangui pelo Brasil e outros diversos países eles compuseram a primeira diretoria da EXP que perdura em dias atuais o atual presidente é o colega Eduardo Lins que acabou de organizar um congresso internacional internacional da EXP e 12 anos após a criação dessa associação após graduação Carlos Chagas passa a fazer parte do curso da residência médica ampliando ainda mais a formação de profissionais uma homenagem muito especial foi realizada a Pitangui quando ele foi aclamado patrono da SBCP em 2006 maior título honorífico da sociedade por tudo que ele tem representado para a SBCP e para todos os cirurgiões plásticos brasileiros o nosso patrono deixa um ensinamento de vida em especial na vida associativa a respeito do conhecimento e das reações do ser humano frente a sucesso e as conquistas e ele diz quando você trabalha está consciente do que produz você não está com a preocupação de destruir ninguém e quando querem destruí-lo se você se sente profissionalmente íntegro você recebe aquilo como uma fonte permanente de estímulo para ter algum sucesso e conquistar algumas coisas na vida você tem sempre que contar com um grupo de indivíduos descontentes uma leção de vida em 2016 foi inaugurado o museu Ivo Pitangui na sede da SBCP com fatos e fotos não só da vida de Pitangui mas da história da especialidade de cirurgia plástica o museu ocupa um espaço de destaque merecido na sociedade algumas mensagens de Pitangui sobre sucesso que consideram um aprendizado muito atual uma vez que o sucesso parece ter adquirido tanta relevância e ser a meta de tantos jovens essa mensagem faz parte da entrevista de Pitangui ao Pazkin aos seus 50 anos ele disse eu não escolhi uma profissão porque a profissão é de sucesso eu escolhi uma profissão que naturalmente veio a mim e ele acrescenta eu não tenho nada de sucesso acho o sucesso uma coisa que na realidade ninguém persegue o negócio é que eu gosto do que faço e tudo que eu faço me identifica com o que eu faço eu continuo hoje da mesma forma que comecei a medicina tenho as mesmas amarguras as mesmas incertezas apenas sei o que estou fazendo o que eu gosto de fazer e faço com a mesma intensidade continua sobre o sucesso não é nada gratuito e o doente que vem vem através do outro tudo que nós fazemos na vida é a consequência de você continuar fazendo o que é digno e sobretudo o que é honrado assim foi Pitangui o mágico do Bissuri e das palavras não fui sua ex-aluna mas aos meus 71 anos de idade 44 anos de cirurgia plástica reconheço a sua grandiosidade na especialidade e como presidente da SBCP posso afirmar que seus ensinamentos ecoarão para sempre na história da cirurgia plástica e por tudo isso Pitangui é de fato sinônimo de cirurgia plástica sinônimo de sociedade brasileira de cirurgia plástica finalizo essa apresentação com a mesma frase que descrevi no plasticose especial organizado após a sua partida em 2016 Ivo Pitangui será protegido da inclemência do tempo e será sempre um marco um mito e uma lenda que não morrerá para a cirurgia plástica brasileira em nome da atual diretoria executiva Volney Cristina Cassão Pacheco Tonico Luiz cumprimentos acadêmicos Cláudio Cardoso de Castro José Horácio Abudib e Talita Franco pela organização deste evento e agradeço ao presidente dessa adulta academia nacional de medicina e grande amigo Francisco Sampaio por abrir esse espaço à especialidade de cirurgia plástica em especial à sociedade brasileira de cirurgia plástica muito obrigado a todos e um bom evento a todos excelente apresentação caracterizando a importância de o fitangui na sociedade de cirurgia plástica feito pela nossa querida amiga e atual presidente professora Lídia Mazaco a quem estou enviando aqui os parabéns ela está na Suécia nesse momento eu achei aqui Zora se a gente está bem de tempo que em 25 de agosto de 2016 foi feito uma jornada de cirurgia plástica organizada pela Talita Franco Cláudio Cardoso de Castro homenageando o acadêmico e o fitangui em memória e eu pedi agora minha mala achei aqui um pendrive e eu achei umas imagens que eu mostrei na época eu era presidente também como abertura abertura do simpósio então eu vou passar aqui para os senhores só como recordação não me lembro exatamente o que eu falei na época mas Genilson me ajuda aqui compartilhar os slides é uma coisa muito rápida e eu acho que homenageia também nosso querido Pitangui e a família que está aqui presente seria esse botando uma outra apresentação então seria essa jornada em 25 de agosto de 2016 Thalita Franco e Cláudio Cardoso de Castro organizaram na época o acadêmico Pitangui ocupou a cadeira número 67 dessa casa cujo patrono foi Fernando Magalhães foi eleito em 3 de maio de 1973 tomou posse em 28 dos 6 de 1973 saudada por Bernardo Henrique de Nunes Cotto pai do nosso Paulo Cotto e foi antecessor o Cláudio Goulart de Andrade alguns dos presentes também falaram nessa jornada como o Valnei Pitombo que está aqui nessa sala então aqui eu mostrei algumas coisas o Pitangui o esportista o Pitangui gostava de jogar tênis e era bom mergulhador era motociclista era um bom motociclista gostava também de pilotar ele pilotava normalmente para a sua ilha foi homenageado na escola de samba como já foi aqui comentado foi membro da Academia Brasileira de Letras aqui tomando posse junto com a família né a Gisela está aqui presente com ele e a sua mãe que faleceu recentemente os irmãos Pitangui escrevia livros de cirurgia e escrevia outro tipo de literatura por isso foi homenageado na Academia de Letras um livro espetacular do Pitangui que eu tenho e li que ele chama Viver Vale a Pena é um livro onde ele conta muitas histórias da sua vida Pitangui Aprendiz do Tempo Pitangui Cartas a um Jovem Cirurgião livro livro que já foi mostrado de cirurgia plástica e estética do cabeça e corpo e aqui com o seu traje de gala e a medalha da Academia de Medicina ele como eu já disse aqui não lembrava desses slides que tem sete anos mais ou menos Pitangui foi um dos brasileiros mais famosos da história foi o que eu escrevi na época ao lado de Pelé Ayrton Senna Tom Jobim Vinícius Oscar Niemeyer Santos Dumont Garrincha Vila Lobo Dom Pedro II e Rui Barbosa Pitangui está nesse patamar e isso eu coloquei no ano 2016 2016 quando eu abri esse simpósio em memória aqui Ivo Pitangui na sua clínica dando uma aula com a paciente e seus alunos mostrando a cirurgia que ele ia fazer aqui Vupitangui no campo cirúrgico e aqui uma imagem de Vupitangui na na imprensa que ele faleceu num sábado eu me lembro eu estava em Petrópolis e recebi a mensagem lá e viemos aqui preparar o funeral e as homenagens a Pitangui faleceu aos 93 anos na sua casa no Rio de Janeiro aqui ele examinando uma paciente com defeito grave de abdômen aqui examinando uma criança provavelmente com alguma fissura e aqui eu nem sabia que estava essa foto com muita alegria nós estamos vendo o que eu tinha falado aqui Pitangui acadêmico Orlando Marques Vieira eu e os alunos de medicina embasbacados vendo Pitangui mostrar a academia e o que eu disse nesse dia eu nunca tinha visto tantos flashes acho que a academia estava iluminada de todos os alunos fotografando querendo tirar foto com Pitangui e ele pacientemente atendeu a todos eu não sei se é a Gisela que está ali atrás mas a Gisela estava aqui nesse dia acho que ela lá no fundo que trouxe o nosso querido Pitangui aqui Pitangui numa boate Reginas em Nova York aqui nas últimas aparições de Pitangui se não me engano ele faleceu logo depois dessa transporte da tocha olímpica aqui Pitangui com a Marilu e aqui a nossa querida Gisela então com isso eu faço a minha homenagem a Pitangui repetindo essa apresentação que eu fiz na jornada em Memória agora eu abro a palavra a bancada acadêmica abro a palavra aos organizadores abro a palavra aos palestrantes e a família de Pitangui que quiser se manifestar alguém quer fazer uso da palavra alguém da família Gisela alguém bom então estamos ao término do Gisela quer falar Gisela dá o microfone para Gisela fala o que você quiser como eu falei no início de fato o meu pai tinha um orgulho imenso de pertencer a essa academia e eu me dei conta como foi mostrado aqui esse simbolismo de estar se comemorando o centenário dele que ele teria feito 100 anos no dia 5 de julho mas também dos 50 anos que ele entrou aqui na academia como disse ele tomou ele entrou em maio tomou posse em 28 de junho de 1973 então eu só tenho a agradecer a todos os membros a todos os acadêmicos essa belíssima homenagem ao meu pai obrigado Gisela então se ninguém mais quer fazer uso da palavra agradeço a família de Pitangui nosso querido acadêmico que tanta repercussão trouxe essa casa agradeço a querida Thalita Franco pela organização pela sua apresentação agradeço Cláudio Cardoso de Castro bom amigo de Pitangui Zé Aracabudili agradeço presidente Pedro Novellino pelas palavras ao Pitangui agradeço a todos os palestrantes a família aos acadêmicos aqui presentes a nossa audiência e dou essa sessão por encerrar reunir a família para a vida at睡 as E aí